5 mil alunos de 110 escolas de Salvador participaram do aulão 100% Enem realizado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves Estou achando maravilhoso porque isso é bom para estudantes aprender mais estudar mais cada vez mais o um todo para passar no Enem, eu achei isso muito legal A ação faz parte do projeto Enem 100% encabeçado pela Secretaria da Educação do Estado Nós queremos inclusive agradecer a todos os professores da nossa rede que se empenharam para toda essa tarefa e aí nesse exato momento agora é o momento dessa reta de chegada Que tem um propósito muito menos de fortalecimento dos conteúdos e muito mais de um congraçamento de levar o estudante a relaxar, a estar mais tranquilo para que agora no próximo dia 5 eles façam o exame da melhor forma possível e obter o melhor resultado O especialista da língua portuguesa Jorge Portugal foi um dos professores a dar dicas no evento que ainda teve aulas de Geografia e História A essa altura do campeonato eles já sabem praticamente tudo o que estudaram podem até ter perdido na memória, o que é que eu vou fazer? Reacender essa memória, de forma descontraída, com humor trazê-lo na verdade a esse conhecimento e dizer, ó, siga em paz que o caminho é seu A aula show teve muita música com as participações do MC Feijão e dos cantores Margarete Menezes e Adelmário Coelho A ideia é muito bacana, né? Porque justamente para a galera que vai fazer o vestibular, para a galera que fica na expectativa dá uma relaxada e ao mesmo tempo conversa um pouco com a música, né? Com a música baiana, com essa música alegre, bota a galera para cima Eu acho essa ideia de Jorge Portugal e toda a equipe que faz esse aulão muito bacana, muito positiva A primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio será aplicada neste domingo e a segunda no dia 12 de novembro Música